Pois como vocês já sabem, eu amo os filmes de Shrek. Mas sei que algumas pessoas não tem condições de ter uma Netflix ou qualquer outro serviço de streaming pra ficar revendo ou assistindo o filme completo. Mas ainda bem que existe a MetaTV, um serviço de streaming acessível para qualquer pessoa. Se você gosta de futebol, tem lá. Se você gosta de animes, tem lá também. Se você gosta de novelas, tem lá também. Você não precisa assinar todos os serviços de streaming que existem no mercado. Você pode só assinar a MetaTV e vai ter tudo em um único streaming. Pois tome aí na sua cara, eles têm todos os filmes de Shrek e também os curtas. O serviço é muito fácil de você utilizar. Além do mais, eles têm uma sequência ali de coisas pra você assistir logo quando você entra. E ainda não acabou não, pois se você é público aqui do canal, eu vou te dar 7 dias gratuitos. Ah, e como faz isso? Simples, é só colocar o meu código, que é esse aí que tá aparecendo na tela, que aí você vai ter tudo em 7 dias gratuitos. Exatamente, 7 dias gratuitos aí pra você assistir o que você quiser. Desce no primeiro comentário fixado do meu vídeo e baixe a MetaTV. Baixe usando o meu link pra ajudar aqui o canal. Lembrando que tem um link pra você baixar pra o celular e baixar também pra TV, exatamente. É isso, obrigado por me escutar e vamos voltar aqui para o vídeo. É o seguinte, o Lustreflix acabou de postar um vídeo onde ele se pronuncia sobre a treta que se originou dele, né? Que é aquela treta lá onde ele deu strike no canal, né? De um moleque pequeno, né? E aí deu ruim pra ele. Também tem coisas envolvendo furry, guaxinim, pedô. Muita coisa, tá ligado? Tipo assim, que acabaram jogando pra cima da gente que era fan dele, né? E eu acabei entrando também nessa treta, pois o Putones acabou me botando nela. Acabou me botando nela. E não tô brigando com ele não, né? E Putones, caso você entenda a referência, faz o L aí do outro lado. Vamos logo aqui ver esse vídeo, né? Vamos lá, eu tô com medo. Ó, o que eu espero nesse vídeo aqui, nesse pronunciamento dele, é que ele peça desculpas. Lusta, é a única coisa que você tem que fazer aqui nesse pronunciamento. Chegar, pedir desculpa pelo que você fez lá no lance do strike. É, tipo, isso é o que você tem que mais fazer. Porque o lance, tá ligado, do furry, dessa camada mais embaixo que você tem. Velho, tipo assim, isso é mais pessoal, entendeu? Tipo assim, coisa dele. Que não convém a nós, entendeu? Então, tipo assim, o que ele tem que fazer é pedir desculpa pelo strike. O que aconteceu, porque essas coisas que aconteceram, de certo modo, impactaram sim o atraso desse vídeo. Bom, duas coisas principais. A primeira, eu não tava bem de saúde, como a maioria deve saber, né? E eu tava esperando ficar um pouco melhor fisicamente e mentalmente pra tá disposto a trazer esse vídeo aqui. Bom, acho certo também. E o segundo motivo principal foi que depois que eu dei uma melhorada na saúde, eu percebi que eu tava recebendo uma enxurrada de assédio. Caraca, é muito, hein, cara? Porque, pô, essa treta se alastou de uma forma, tipo assim, que não devia. Lembrando que eu só tô reagindo nisso daqui porque eu acabei entrando dentro da treta e eu quero que ele fale lá sobre aquele nude do malware, que ele explique e tudo mais. E é isso, né? Mano, ele tem que explicar, mano. Ele tem que se explicar. E eu tô aqui pra ver a explicação dele. E ameaça na internet. Porque assim, eu sei o que aconteceu e eu já esperava que eu ia receber xingamentos. Até porque eu acho que isso era o mínimo. Mas eu não esperava que eu iria receber ameaças de morte, pessoas falando pra eu me matar, pessoas querendo literalmente me instru... Ah! Falando coisas horríveis e pessoas querendo vazar informações pessoais minhas. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas é crime vazar informações pessoais de menores de idade. E é isso que estavam tentando fazer. Até tentaram. Vazaram coisas como meu nome, meu endereço, minha idade, meu número de telefone, meu e-mail, meu rosto. Alguns estavam errados, mano. É, tipo assim, em defesa aqui do Lúster, tipo assim, quando... Isso aqui é uma galerinha assim, tá ligado? Que você não tem que dar muita atenção. Isso aqui é moleque, tá ligado? Essas pessoas que fazem isso aqui é moleque. Gente adulta que tem trabalho, que tem o que fazer. Não vai parar o tempo de ir lá e escrever, ah, eu vou ferrar com a sua vida. Isso aí é moleque, tá ligado? Tudo isso é moleque. Não digo que isso não seja errado, porque isso é errado pra caramba, tá ligado? Sei lá. Apesar de tudo que ele fez, tá ligado? É errado isso daqui, tá ligado? De você chegar na pessoa, fazer ameaças e tudo mais. Isso realmente é crime. Mas, cara, tudo que tem uma ação, tem uma reação. E as ações que você teve com o lance do strike, bom, tá aí a reação, né? Então, ou seja, tipo assim, tudo que você tá passando agora é merdas que você já fez no passado, entendeu? Então isso aqui tudo não vem de graça. Então você também tem que levar isso em consciência, tá ligado? De tipo, porra, realmente, tudo isso aqui que eu tô passando é por causa das merdas que eu fiz. E é isso, mano. Agora você tem que bater no peito, tá ligado? E tipo, falar, ó, errei, fui moleque. E é isso, vamos bola pra frente. É só isso. Até agora, não ouvi nada, tá ligado? De desculpa. Mas, mas tá jogando isso aqui, parecendo de uma forma de se vitimizar. Você falou no começo do vídeo, né? Ah, eu não me vitimize. Mas, pô, tá aparecendo aqui, né, cara? Porque até agora eu não tenho pedido de desculpa. Alguns estavam certos. Isso acabou apalando meu estado mental. O que fez com que esse vídeo demorasse um pouco pra sair, porque eu tava tentando ficar bem da cabeça antes de gravar isso aqui. Consegui entender, porque, pô, depois quando você recebe essa horda de enxurrada, né, tipo, onde você é atacado aí pela essa galera. E, tipo, você nem conhece esse povo, tá ligado? Mas você entrou no mundo da internet, então você vai acabar levando isso, essa horda, realmente. Depois da treta que você fez, você vai realmente receber esse tanto de hate. Mas, tipo assim, cara, entendo. Consigo entender. Mas... Deu seu tempo ao tempo. Quero sua desculpa. Cadê a desculpa, mano? A coisa também que fez o vídeo demorar um pouquinho pra ser lançado foi porque me deram uma nova dor de cabeça, já que tinham pessoas que começaram do nada a ir atrás de amigos meus pra, literalmente, atacar... Quem tá afim de procurar quem é amigo do Lustre e atacar ele até um dos amigos dele... Pô, mas ó o lugar que ele tá pegando isso. Twitter. Isso aqui é do Twitter, né? Pô, mano... Cara, tipo assim, você vai querer tirar informação do Twitter? Pô, do Twitter tem até gente falando mal de mim, tá ligado? Inclusive, uma amiga minha até disse pra mim que ia sair das redes sociais porque eu não tava aventando os xingamentos que ela tava recebendo nas redes sociais. É, eu tive que resolver tudo isso em pouco tempo. É, tá se vitimizando. Cadê o strike? Ah, eu pedi de desculpa do strike. Ele fala isso, mas depois quando você meteu lá o nude do malware, tá ligado? Eu recebi uma enxurrada de inscritos. Obrigado. Você aí também que tá vendo o vídeo, se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Valeu aí. E muita gente foi lá no meu Instagram, tá ligado? Perguntar... Pô, você enviou nude, você enviou nude, você tava sendo ameaçado pelo Luster, tá ligado? Tipo assim, um monte de gente foi lá no meu Instagram, um monte de gente na minha barra de comunidade também começou a fazer piada sobre mim. Eu entendo, tá ligado? Eu entendo totalmente. Um monte de canal de opinião foi lá, tá ligado? Tentava fazer uma entrevista comigo. Então seja, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu entendo isso. Mas cadê a desculpa, mano? Cadê a desculpa? O que fez com que o vídeo fosse adiado um pouquinho. Não é uma vitimização, é apenas uma justificação. Porque tinha gente falando que eu tava com preguiça de postar o vídeo, mas não. Caraca, mano, você tá rindo fazendo esse vídeo na ironia. Putz grila, mano. Não, esse cara é um... Vé, bora lá, mano. Pra mim isso é vitimização, porque até agora eu não tenho desculpa. O vídeo tem quatro minutos. Dois minutos só você falando aí. Tipo assim, ele fala também... Ai, eu acho que ele não vai pedir desculpa nesse vídeo. Só esses motivos mesmo que eu acabei de listar aqui. Bom, primeiramente eu quero me desculpar por ter derrubado... Obrigada! Pediu desculpa. ...um vídeo que estava corretamente pedindo créditos por parte dos conteúdos que foram usados. Bom, naquele momento eu me senti envergonhado, ansioso, e eu acabei reagindo impulsivamente sem pensar. Bom, eu recolhi... Não só nessa vez, né, do Strike, né? Tipo assim... Mas nas outras vezes eu imagino que você também deve ter se sentido envergonhado, né? Com o lance lá da capa do Bolt, né? Com o lance lá também do... Do... Do meu próprio vídeo também, né? Dos chips lá mais bizarros lá. Você também fez um vídeo com a mesma thumb que a minha, né? Do... Do chip da Mabel e do Dipper. Chip horroroso. Mas... Entre outras paradas, tá ligado? Que você foi acusado de... De... De cópia, né, mano? Cadê as desculpas também desse negócio aqui, tá ligado? Do... Do... Além do Strike, né? Que você deu no UFS. E o meu comportamento foi inadequado e injusto. E eu peço desculpas ao criador do vídeo, ao UFS, e a todos que foram afetados pelas minhas ações. Ah, olha, e também... Desculpas, aceitas, mas esse também me soou... Egocêntrico. Tô chato nesse vídeo, né? Depois disso tudo, depois que eu fiquei um pouquinho melhor, eu mandei um e-mail pro YouTube pra eles removerem o Strike. Pelo visto, eles estão verificando cada vídeo que aconteceu o Strike. E até onde eu sei, até onde eu tô gravando esse vídeo, dois Strikes já foram removidos. Então, com o passar do tempo, os Strikes vão ser removidos. E... Enfim. Eu vou carinho. Legal da sua parte. Ponto. Legal. De que algo assim não se repita. E eu vou ser mais cuidadoso e respeitoso com os direitos autorais e com os esforços criativos de outras pessoas. Me desculpem por isso. Além disso, eu preciso abordar uma questão um pouquinho mais séria. Foi descoberto que há cerca de três anos atrás, quando eu era um pré-adolescente, eu mantinha uma pasta com imagens íntimas de pessoas com quem me relacionei. Em meados de 2022, eu apaguei tudo após perceber que era errado. Mas eu sei que isso foi uma violação gravíssima de privacidade e confiança dessas pessoas. Então eu peço desculpas sinceras a todos que foram afetados por isso. Eu sei que palavras não são suficientes para corrigir o que eu fiz. Mas eu tô disposto a aceitar as consequências das minhas ações e fazer o que for necessário para reconquistar a confiança de todos. Agradeço a compreensão e a paciência de todo mundo que ouviu até aqui. Eu sou o Luster Flix e tchau. Cara, ó, vamos lá, vamos por pontos, né, vamos por pontos aqui. Isso é uma parada muito legal de você ter feito, chegado e pedindo desculpas. Tem outras paradas assim que eu acho que você devia ter listado para ficar pedindo desculpas. Eu achei também que o modo, como você falou, soou um pouco de egocentrismo. Apesar de todas as merdas que foram explanadas de você, você ficou falando de olhar de deboche, sentiu um negócio meio sério da sua parte e isso achei meio mal. Então assim, eu dou chance, tá ligado, para você mudar. Eu dou chance, assim, para você ser aquela pessoa, tá ligado, que todo mundo acredita que você possa ser, né, que é ser uma pessoa melhor. Então é isso que eu quero para você e eu espero que você mude. Óbvio, tipo assim, gosto pessoal, o lance dos furries aí, da parada mais embaixo também dos furries. Tipo assim, cara, isso para mim tudo é gosto pessoal, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho que ficar metendo no meu dedo. Se você gosta, tanto faz, ninguém tem cara, ninguém tem cara dando pitaco. Essa é a minha opinião, mas os lances que você errou das coisas, tá ligado, que encontraram de você, na minha opinião, acredito que você tinha que vir mais a público e realmente listar, fazer um vídeo mais digno, não só uma tela preta, tá ligado, assim, você pedindo desculpas, como se essa treta assim fosse, ah, eu fiz uma coisinha de errada. Não, você fez várias coisas de errada, entendeu? Várias. É o suficiente, tá ligado? Tipo assim, quando você chega e pede desculpa, mas achei um pouco egocêntrico da sua parte, tá ligado? O modo de como você falou e ficou dando risada também. Ficando falando assim. Fala logo sério, cara. Meu Deus do céu. E é isso, mano. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu peço pra você, ó, se inscrever no canal, né, e ativar o sininho, deixe seu like. Se essa treta quer percorrer mais, eu vou voltar aqui, né, falar sobre ela, porque meu nome acabou sendo envolvido, então me envolveram nessa treta, então eu vou sempre dar a minha opinião aqui sobre ela. Mas é isso. Tamo junto e a gente se vê na próxima.